Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você várias coisas importantes que aconteceram no Ultimate Team na data de hoje Entre elas, eu vou apertar o X aqui no meu controle E aí a gente vai entrar no Ultimate Team Espero que mostre aí a nova tela do evento Lá em cima, rapaziada, tá escrito ali ó 6 gols 5 games Tem uma setinha pra cima Significa que as cartas vão upar, tá? Então temos ali agora de última hora atualizado que não tinha antes Então meio que a gente deu sorte de pegar nesse intervalo aí Um jogador do Chelsea Um jogador do Wolfsburg E um jogador do Sevilha Que a gente já tinha sido revelado antes, né? A gente imagina ali que é o Gomes que se transferiu pra lá Espero que essas cartas sejam boas, né? Vi ali um jogador do Wolfsburg Com pace de 94 Achei bem interessante Vamos ver como vai ficar esse evento, rapaziada Esse evento, cara, eu tô muito esperançoso Porque tipo, todo evento que tem cartas que upam São bons eventos Todo evento que as cartas upam São bons eventos E a EA tem acertado a mão E tem sido foda pra caralho Os últimos que ela lançou Future Stars, sensacional Headliners, muito bom Os outros eu não vou lembrar Mas tipo, a maioria dos eventos foram bons, cara Tipo, controlando as cartas Pra não ter cartas absurdas demais Porém, trazendo boas cartas Então, equilibrando e controlando o mercado Parabéns aí pra EA Que tem acertado bem nos conteúdos Bom, falando aí sobre o fato de você não conseguir jogar Porra, mano Eu não consigo jogar Square Battles, velho Tu acredita nisso, mano? O pior, o pior modo do jogo Tipo, é o mais sem graça Não é o pior Mas é o mais sem graça, vai Vamos ver se eles consertaram? Eu acho que não, hein? Vamos ver Exatamente Não dá, tá? Não dá Você não pode jogar Eles desativaram as partidas Rapaziada Por que que eles desativaram as partidas? O pessoal tava reclamando demais de descer Do nada Tava jogando lá Papá, perdia Semana passada Eu tava ganhando um jogo de 6x2 Do Division Rivals Lá na Divisão 3 É... E a conexão caiu, mano Eu comecei a dar risada Porque não tinha o que fazer Ah... Eu acredito que eles desativaram as partidas Pra conseguir identificar onde que tava o erro Tá? E aí faz sentido Porque casa também com aquela parada que o pessoal tava falando lá Pô, é... A EA está bloqueando Se você quita muitas vezes A EA está impedindo você de criar partidas Então eu acho que aquele mecanismo Que eles implementaram Não estava entendendo o que estava acontecendo E estava derrubando os jogadores Então acabou que gerou ali um conflito de programação E eles tiveram que arrumar Cara, não é problema de servidor Eu testo o servidor E eu vou provar pra você que não é problema de servidor Tá? Deixa eu só pegar o IP aqui Tem sempre um IP Que a gente utiliza aqui pra poder testar Peraí que eu vou pegar esse IP Lázaro, como que faz pra testar a conexão? Mano, se vocês não sabem como testar a conexão Faz o seguinte Coloca aí nos comentários Como testar a conexão Que eu gravo um vídeo aí específico Pra falar sobre isso pra vocês, tá? Então, ó Esse é um IP Que praticamente Ele representa você jogar Jogar o footchampions Ou você criar uma partida Dentro do UT Alguma coisa desse tipo, tá? Perceba aí, ó A latência, mano E a latência é exatamente essa Que eu tenho in-game, beleza? Basicamente é isso daí Então, aqui ó Eu sei que o servidor está funcionando Mano, não é um problema de servidor Então, por isso que eu acredito Que seja um conflito ali Na programação, beleza? Basicamente eu acho que In-game era isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês Para o vídeo não ficar muito grande Bora direto pra nossa análise aqui De conteúdo do Ultimate Team Hoje, infelizmente Nós não hypamos vocês aí Para o conteúdo das 15 horas Como é de praxe Porque o conteúdo foi muito fraco Conteúdo muito fraco Não vale a pena hypar, tá? Tivemos aí apenas os Grandes confrontos Grandes confrontos Que trouxeram aí Que trouxe aí Porto e Sporting É... Esse time aqui Que eu não sei falar o nome Sevilha e Barcelona Chelsea e Manchester United Tá até bugado aqui Porque não está nem aparecendo O escudo dos elencos, né? Mano, a EA bugou tanto Tudo hoje Que até o footbin Está meio bugado Ah... E aí, rapaziada A gente vai falar sobre mercado Devido ao fato Desses DME Desses DME Que saiu aí De grandes confrontos E só saiu ele O mercado Teve aí sim Tá? Uma retração Uma pequena queda De uma forma geral Beleza? Então os 83 aí Levaram um pequeno tombo Ah... Os 84 Caíram um pouco Os 85 Um pouco também Os 86 Eu acho que os 86 Menos, né? Eu acho que os 86 Ontem tinha 86 Até mais Digamos assim Até mais barato Tá? Eu acho que Mais ou menos É isso daí, rapaziada E aí Bora direto ali Analisar Aquele elenco, né? Aqueles elencos Que eu sempre gosto muito De ficar de olho Sempre Estou analisando Essas cartinhas aí Porque são interessantes Para o nosso Trade Ah... Ouro não raro Como sempre Dá muito bom resultado Tá? Fiquem atentos As cartas De overall 80 Zagueiro Tá? Fique atento Essas cartas Estão valorizando Estão oscilando Muito no mercado Então você pega aqui Inigo Martínez Ierai Recentemente Estava ali 4,600 Recentemente 3,700 3,700 3,800 Não estou falando Que elas vão bater Isso agora E não estou falando Para você comprar Por esse preço Rapaziada Eu compraria Essas cartas aí Tipo por umas 1,500 1,500 Coens Umas 1,000 Coens Para fazer Um trade Bem seguro Bem safe Porque pessoal Outra coisa Que pode acontecer Com É Eu acredito Que assim Por causa do evento Não Mas aí Ela pode dar Um tombo Proposital No mercado O que seria Esse tombo Não mandar Nada que valorize Muito E só mantendo O mercado Tá ligado Então você pega A carta aqui Do Inigo Martínez Pô Mantém ela O 2,100 Coens Se estiver Caindo muito É Manda algum DM Zinho Para poder Dar uma valorizada Se estiver Subindo muito Tira o pé Não manda DM Com essa especificação Então rapaziada Tem que ficar atento A esse conteúdo Tá E tentar fazer Um trade Mais safe Possível É Esse elenco Aqui é um elenco Que a gente já está É Acostumado Né De analisá-lo Raul Biol Aí 5,100 Stones 2,200 Hermoso 2,900 Zuma 2,200 Rudga 3,200 Maguai 2,800 Condé Caiu bastante 2,200 Boateng Caiu pra caramba 2,100 Bartra Caiu também Mas não caiu Tanto assim Tá Levando em consideração Que é uma carta De over 80 Gabriel Paulista Caiu pra caramba 1,600 E o Nath Aqui 2,500 Rapaziada Fica atento A duas cartas Desse elenco Gabriel Paulista Eu compraria E investiria Tranquilamente Por 1,300 Coens Raul Biol Eu compraria E investiria Nele Tranquilamente Por 4,600 4,600 Teve uma ocasião Que ele bateu 4,600 E tipo Eu não comprei E aí Acho que no outro dia Ele já bateu 7,000 Então tipo É uma carta Que quando chega ali 4,600 É bom você ficar atento Não estou dizendo Que ele Vai bater 4,600 E depois Vai explodir Não é isso Mas estou trazendo A minha experiência Do que já aconteceu Em outras ocasiões Tá bom Então Me resguardo Ao direito Da EA E não mandar Nenhum DME Pra poder Raipar O nosso querido Raul Albiol Beleza Dentre os 83 O Gomes Caiu bastante O Gomes é uma cartinha Que constantemente Está ali Por volta das 11,000 11,000 A gente vê Constantemente Caiu um cadinho João Cancelo Também tomou Um tombo Essa cartinha Do João Cancelo Que é uma das Mais interessantes Do meu ponto de vista Semedo Caiu bastante Também É um semedo Que durante muito tempo Ele ficou acima De 8K Então é outra carta Pra gente ficar atento Porque ele começa A se tornar Uma carta bem interessante Pra trade Nesse momento Romagnoli E a Serb São quase gêmeos Um 5,300 E o outro 5,100 Quase sempre Nessa casa Aí Mendi 14K Moutinho 3K É uma cartinha Interessante Esse Moutinho Vou até abrir ele Aqui pra gente Dar uma analisada Melhor Marcelão Da Massa 3PA O Ambi Saca Por 6,000 Porra Está barato Um Titi 5,300 Vamos fechar Aqui Vamos falar Aqui do João Moutinho O menor preço Que a gente Teve aqui Do João Moutinho João Moutinho 2,400 Então posterior a isso Ele subiu Pra caralho Nossa Subiu assim Assustadoramente Ou nem tanto Eu achei Que ele tinha subido Assustadoramente Mas nem tanto Ele só dobrou De preço Porque é É bom Mas é uma cartinha Que a gente tem Que ficar atento Também Vamos lá Pro O Ambi Saca É uma carta Que Constantemente Está envolvido Em objetivos Em DME Estava ali Passou no seu preço Mais alto Por 10k Se manteve Por muito tempo Por 10k 7, 8 Então É uma carta Que a gente Também tem que Ficar atento Seu menor preço 4.100 Nos últimos tempos Eu estou falando Menor preço Rapaziada Porque realmente A gente tem que Tomar cuidado E tem que ficar atento Com o que pode Acontecer Com o mercado Vamos falar Que dos 84 Os 84 A gente tem Itagliafico 8.500 Saúl 8.900 Lucas Leiva 8.200 Alex Telles 9.200 Iago 12k Até carinho Ali Debridge 9.700 Tá Fernamito 11.500 Tá Se o Aspas O Aspa Está Por 12.000 Por que Que o Fernandinho Está 11 Será que Saiu Outro Informe Do Iago Aspas Acho que Não Eu acho Que não 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 Tem como Ter saído Outro Informe Do Iago Aspas Não Saiu Não Team Of The Week 15 Não Saiu Não Só está Caro Mesmo Não Não Sei Se é Tão Requisitado Assim Em DME Vamos Olhar Aqui O Iarbazal Eu tenho Alguns Ali Para Poder Vender Por isso Que Eu fico De olho No Preço Dele Tá Não Vou Vender Com Prejuízo Pretendo Vender Quando Ele Chegar Na Casa Das 13 13 K Então Tenho Bastante Paciência E Tenho Bastante Tempo Para Isso Também Alexandro Agora Vamos Para Os 85 86 17 500 Parei Roli 15 Mil O Rodri 15 Mil Marquinhos 18 500 Tiago Silva 16 250 Luiz Alberto 24 Por que Ah Tá Na seleção Da semana Porra 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 Tava 16 Mil Mano 24 Mil Caralho Tá Beleza Carvajal 27 500 Piquet 30 Degeia Rúmeus Alba Enfim Esse Daí É A Precificação Dessa Dessas Cartas Vamos Dar Uma Breve Analisada Aqui Na Seleção Da Semana Eu Não Consegui Ver Precificação Ainda Mas Bora Lá Lembrando Que Existe Um Rumor De Que Teremos Deixa Eu Só Ver Se Está Gravando Correto Aqui Está Gravando Correto É O DME De Garantia Seleção Da Semana Negociável Eu Acho Que É Possível Venha Um DME De Garantia Seleção Da Semana Sim Negociável Aí Já São Outros 500 Dessa Seleção Da Semana Também São Outros 500 Então A gente Vai Ter Que Aguardar Um Pouco Tá Rapaziada É Vamos Lá Disso Daqui Eu Basicamente Consigo Enxergar Ali Cartas Que Sejam Para Investimentos Então A gente Tem O Kane Aqui É Relativamente Interessante Temos Aqui Outros 84 Tá Outros 84 Que Também Podem Ser Interessantes O Único Problema É Que Para Valorizar Esses Outros 84 Tem Que Ser Tipo Um DME Daquele Party Bag Então Se Se vier Um DME No Estilo Party Bag Mano Qualquer 82 Aqui Eu Acho Que Não Tem Nenhum 83 Né 82 82 84 Aqui Mas Já Tá Mais Caro É Qualquer 82 Aqui Ó Aí Bate Ali Seus 16 Seus 18 Qualquer 82 E Aí Os Nossos Queridos Aqui Os Nossos Queridos 84 É No Primeiro Momento Eles Sobem Não Sobem Tanto Depois Eles Caem Tá E Só Que Na Outra Semana Eles Acabam Subindo Muito Porque Não Sai Tantas Cartas Dele Assim No Mercado Eles Acabam Ficando Meio Que Extintos Né Só Para Você Ter Uma Noção Aqui Vamos Ver Quanto Que Tá O Mito Gabriel E Para Confirmar Né Se Essa Teoria Tá Correta Ou Não Gabriel Eu vi O Gabriel Ser vendido Aqui Por 22 Tá Aqui Tá Mostrando 21 Mas Eu Paguei 22 Na Ocasião É E Ele Chegou Bater 32 E Perceba Que Depois Que Ele Bateu 32 Isso Foi No Segundo DME De Paribag Ele Não Caiu Tanto Assim Por Que Ele Não Caiu Tanto Assim Porque Não Tem Mais Cartas Dele No Mercado Então É Uma Outra Parada Para A gente Ficar Atento Vem O DME Que Pediu Muito Jogador Da Seleção Da Semana Opa Vamos Ficar Esperto Vem O DME Que Vai Dar Seleção Da Semana Vamos Ficar Esperto Porque Se o Preço Cair Melhor Ainda Beleza Então São Algumas Possibilidades Bom O que Pode Acontecer Na Data De Amanhã Por Causa Desse Novo Evento Aí Rapaziada Eu Acredito Que Vai Acontecer Da Seguinte Forma A IE Vai Mandar Um Elenco E Junto Com O Elenco Ela Vai Mandar Um Novo DME Pra Que Esse DME Pra Não Deixar O Mercado Cair Tanto Porém Poucas Pessoas Estão Atentas É Isso Muita Gente Está Com Medo Então Acredito Que Um Pouco Antes Do Evento A Gente Vai Ter Essa Precificação Que Eu Mostrei Aqui Ainda Mais Baixa Então O Mercado Vai Estar Um Pouco Mais Baixo E Aí Talvez Seja O Momento Certo De Você Comprar É Se A EA Fizer Isso Soltar O Evento E Soltar Um DME Razoável Rapaziada O Mercado Não Cai Tá Não Cai Ela Fez Isso No Time 1 Do Future Stars Deu Muito Certo Ela Fez Isso No Time 2 Do Future Stars Deu Mais Certo Ainda Então A 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 Veja O Que É Melhor Para Você Investir Beleza Vou Ficando Por Aqui Caso Tenha Ficado Alguma Dúvida Deixe O Seu Comentário Nos Vemos No Nosso Próximo Conteúdo Um Forte Abraço Tchau Fui